Um grupo de 107 empresas e 10 entidades setoriais assinou uma carta defendendo objetivos climáticos ambiciosos e o protagonismo do Brasil na defesa contra o agravamento e os efeitos das mudanças climáticas. No documento chamado Empresários pelo Clima, as empresas também defendem medidas para uma economia de baixo carbono e assumem responsabilidades nessa transformação. A carta divulgada nessa segunda-feira será apresentada ao governo brasileiro e levada para o setor para a próxima conferência sobre o clima, a COP26, que vai ser realizada em novembro na Escócia. O preço médio da gasolina sobe pela oitava semana nos postos de combustíveis do Brasil. A marca permanece acima dos R$ 6. O levantamento é da Agência Nacional do Petróleo. A cotação média da gasolina comum nas bombas atingiu R$ 6,92 por litro nesta semana. Em 2021, o combustível se transformou em um dos vilões da inflação, responsável por afetar duramente o orçamento das famílias brasileiras, já prejudicadas pela alta dos alimentos e da energia elétrica. Segundo o IBGE, a gasolina acumula no ano uma alta de 31,09%. Sim, senão no ano uma alta de 60%. Sim, senão no ano uma alta de 50%. Sim, senão no ano uma alta de 50%. Sim.